Eu confesso, eu confesso, fui eu, fui eu. Eu estava passando na sala com uma bandeja quando eu vi a dona Marcela e o jornalista Terafim entrarem na sala de estudos. Eu não resisti. Eu quis saber o que eles estavam fazendo lá. Aqui estão os números. O que eles deram pela minha presença, eu corri para eles debaixo da escada. A sala estava vazia. E eu sei que nessa casa, quando a gente sai da sala de estudos, não enxerga embaixo da escada, porque é muito escuro. Quem está aí? Então esperei eles saírem. Eu tomei coragem. Eu cobri onde estava o cofre. E tinha ouvido onde estava o segredo. Eu nunca tinha aberto um cofre na vida, mas eu já tinha visto o Dr. Batista abrir. O Invernope, coisa pobre, sabia? Então peguei o Invernope que estava em cima da mesa e pus dentro para desfazá-lo. Foi por isso que peguei o Invernope errado. E quando saí, coloquei um outro Invernope no lugar, porque a Catarina não descobrisse o roubo tão cedo. Depois eu falaria com ela. Não queria que atrapalhasse a festa. Então eu peguei o Invernope que o senhor deixou. Mas eu não quis roubar. Eu não quis roubar não, Catarina. Eu só não queria deixar que aquela lambisgoia da Marcela levasse o seu dinheiro. Pois então, onde está o dinheiro, mimosa? Você não pode imaginar como eu tenho sofrido desde então. Porque aquela lindinha me viu saindo da sala de estudos. Por que eu dizia para você que eu não tinha economia nenhuma? Que trabalhando aqui nessa casa durante 30 anos, você e Bianca sempre me davam muita coisa. A sua falecida mãe também. Eu tinha um pezinho de meia. Mas ela me tirou tudo, tudo, ameaçando contar que me viu. Arriegua. 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 Vai que o senhor é uma cobra ruim, minha amor, lindinha, ruim. É, dona Mimosa. Dona Mimosa, pensa bem. Onde é que é que estão as apólises? Eu botei num lugar bem seguro, bem seguro mesmo. Mas quando eu fui pegar, tinha o roubado de novo. Foi por isso que eu não contei para ninguém, porque ninguém ia acreditar na minha história. Mas eu só fiz por bem, Catarina, só por bem. Ah, Vivi, mas você abriu no cofre? Mas com quem foi que eu me casei? Mas é isso que dá-se assanhado. É, eu entendo, Mimosa. Eu entendo o que você fez por bem. Mas agora me diga, aonde foi que você colocou as apólices naquela noite? Aonde elas estavam para serem roubadas novamente? No meu álbum. No meu álbum de fotografias. Mas ele sumiu misteriosamente. É, mas Dona Mimosa, eu sei onde está o seu álbum de fotografias. É, eu entendo. Com busca pé. Ah, socorre, eles vão prender. Ah, 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 uma penada. O álbum, o álbum, o álbum de Dona Mimosa. Onde é que é que está? Lá na cozinha. Na cozinha. Ah, uma penada, uma penada. Mas eu peguei por causa do retrato do meu pai e da minha mãe. Sabia que o dinheiro da madrinha estava aí dentro, não. Eu devia te torcer as suas orelhas, moleque. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se as apólices... Não. Estão aqui. Estão aqui, Catarina. As suas apólices... As suas apólices estão aqui. Catarina. Você está é rica. Rica de novo. As apólices... Estavam aqui o tempo inteiro. Bom, eu vou embora. Um momento, Marcela. Você tem que responder pelo que fez perante a lei.